Uma semana dedicada a chamar a atenção do brasileiro sobre a responsabilidade no trânsito. E essa conscientização não passa só pelo motorista, envolve também ciclistas e pedestres. Esse é o objetivo da Semana Nacional de Trânsito. Nos últimos 10 anos, o governo conseguiu reduzir em 30% os casos de acidentes e mortes no trânsito. Mas os números ainda impressionam. São 70 milhões de pessoas que cometem 90 milhões de infrações todos os anos. A Semana Nacional de Trânsito é uma das iniciativas do governo para conter esse avanço. Precisamos, nessa semana, entender esse mérito, entender que houve um grande esforço do governo federal, dos governos estaduais, municipais, da sociedade civil organizada, para que isso pudesse acontecer. Nós temos números que, em ordem de 90% dos acidentes que ocorrem em trânsito, são por erro humano. Isso mostra necessidade prominente e imperativa de despertarmos no nosso cidadão, no brasileiro, os riscos envolvidos nessa atividade. Uma das propostas do governo para os próximos anos é integrar a educação do condutor com a formação cidadã. A ideia é levar questões relacionadas à segurança no trânsito para dentro das salas de aula, começando com a educação infantil, para formar motoristas, ciclistas e pedestres mais conscientes. A educação tem que começar no ensino básico, no ensino fundamental, porque é lá que se forma o cidadão. Além de buscar soluções para os problemas de trânsito, o governo apostou na desburocratização e vem promovendo a modernização dos serviços. Desde o ano passado, os documentos de identificação do motorista e dos veículos passaram a ser disponibilizados na versão digital. O próximo passo é integrar o sistema de notificações e pagamento de multas. Nada melhor do que trazer a tecnologia para solucionar esses problemas. As soluções ficam bem mais fáceis quando se integra a transformação digital.